Ford na vez aqui, Avenida Nações Unidas, e você vai comprar seu Ford Zero numa condição muito boa, já 2020, né? Com certeza, Yuri. Que bom. Ford K 1.0 2020, a partir de R$ 41.990, entrada e o soldo em 24 vezes, sem juros. Traz carro usado. Com certeza, traga que eu vou fazer a melhor avaliação no mercado. E se você quiser a versão sedã? Sedã, 1.0 a partir de R$ 45.990. Boa, e tem que fazer test drive também no automático, né? Com certeza, tanto no hatch como no sedã, motorização 1.5 e transmissão automática. Que é EcoSport, fala o que você tem no estoque. Tenho, Titânio Freestyle Storm e a versão 1.5 agora por R$ 68.990 com transmissão automática. Aproveitando aí a traseira da Ranger, 4x4, diesel automática. Maior distribuidor de Ranger no Brasil. Ford Naveza Ranger XLS 2.2 automática a diesel 4x4 por R$ 125.990. Gostou da condição? E agora tem setor de semi-novos. São mais de 400 ofertas e tem aqui, você vai fechar negócio no Peugeot. Peugeot 308 Feline 2.0 com teto solar por apenas R$ 34.900, 2013. EcoSport. EcoSport Freestyle 1.6 2016 por R$ 56.900. Palio barato, vai lá. Palio Atrativ 1.0 completinho 2013 por R$ 24.900. Doblou. Doblou Essence 1.6 7 lugares 2018 por apenas R$ 55.900. E a Meriva? Meriva Expression 1.8 2011 por apenas R$ 18.900. E se ronda? Civic LXL 1.8 automático 2011 por R$ 36.900. Transferência grátis, tem plantão em Guarulhos na Veza e aqui? Aqui é a Avenida Nações Unidas 22.373, telefone 4750-2174. Ford na Veza de plantão. Venha!